A DNA Cascais, em colaboração com a Câmara Municipal, ofereceu uma pós-graduação em Sustentabilidade e Agenda 21 a alguns dos quadros da Câmara. Pela primeira vez, viemos saber no que consiste esta ação formativa. É sobre sustentabilidade, é um curso de pós-graduação que estamos a fazer juntamente com a Universidade Católica, que neste caso engloba 18 unidades orgânicas, 18 departamentos da Câmara, com 30 colaboradores da Câmara e portanto é uma ação com alguma força, com algum peso e que acima de tudo também nos ajuda a nós, enquanto órgão público, prestador de serviços públicos, a ter uma melhor prestação de serviços, a ter melhores decisões, neste caso muito relacionados com a área da sustentabilidade. Desejá-vos, sinceramente, que sejam bons tempos e boas horas para vocês fazerem queda de grande aproveitamento, que fiquem mais ricos enquanto homens e mulheres, dependendo de profissionais que se sintam mais ricos daqui a um ano, que hoje se sente. Como é que surgiu a ideia de organizar uma ação desta grandeza? Era necessário trazer para dentro da estrutura da própria Câmara todo um conjunto de novos conceitos, de novas formas de estar e de ser, neste caso no desempenho das funções públicas que cada um de nós tem, quer dos políticos, quer dos quadros e técnicos da Câmara e por isso é uma forma de reforçarmos e estarmos todos ao nível do conhecimento para podermos todos aproveitar estas oportunidades e estamos na primeira linha, na linha da frente, que é onde Cascais têm que estar sempre.